Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! A gente sabe que um roteirista é bom. Olha que pergunta, hein? Então, o roteirista que é bom, ele fica se perguntando o tempo todo se ele é bom. Começa por aí, entendeu? Porque senão você também se acomoda, né? Você chega num momento que você acha que sabe tudo e ponto final, e você vira um arrogante. E criação na área do cinema é coletividade. Você não tem como fazer uma coisa achando que ninguém vai meter o bedelho no seu trabalho. Então você tem que ser alguém que está disposto a trabalhar em equipe, né? Pra ser roteirista, porque se não for, você escreve um livro, né? Esse é um dos pontos essenciais pra ser um bom roteirista. O outro é saber entender a linguagem cinematográfica. E isso é uma coisa um pouco complexa, porque é o seguinte. O roteirista, que acha que vai ser roteirista só escrevendo roteiro, sem participar de outras áreas da produção, sem aprender com outras áreas da produção, ele cai num certo equívoco, né? Eu, no começo ali, eu fiz estágio, né? Trabalhei em várias áreas da produção audiovisual pra entender como é que elas funcionavam. Porque na hora que eu escrevo, eu já não escrevo mais como leigo, já sei das dificuldades, já sei, por exemplo, que filmar à noite tem seus complicadores em termos de iluminação, em alguns cenários. Eu não vou projetar alguma coisa lá na escrita que vai complicar em termos de uma figuração muito grande. Então você vê muitas vezes, assim, no roteirista iniciante, que ele coloca alguns excessos ali, porque ele não teve essa vivência com a área audiovisual de uma forma mais ampla. É a vivência de campo, né? A vivência de campo. Então, às vezes, você tem que ser direto. Eu já dirigi algumas coisas, né? Obviamente que foram áreas, coisas assim, na área corporativa. Eram filmes que não tinham a levada artística, assim. Mas sei como é que ela também está do lado da direção, como é que está na produção. Então, assim, sem brenhar em outras áreas, você te ajuda depois a escrever com mais propriedade, né? Então também é um atributo importante. E ler muito, né? Aí é dispensável também comentar sobre isso. E estar ciente aí das produções audiovisuais, né? Do que está acontecendo. E também das mudanças, né? Porque você tem muitas coisas de paradigmas que foram alterados com o tempo, né? O próprio paradigma do Seed Field, né? Dos plot points, dos pontos de virada que acontecem em todo filme. Só para quem não entende de linguagem audiovisual, todo filme tem dois pontos de virada importantes na história. Tem vários pontos de virada, mas tem dois cruciais. que dão aquela guinada para a história acontecer de verdade, né? E que dão a resolução da história. Isso mudou a métrica, que antes era assim, 20 minutos de filme. Hoje em dia acontece em 5 minutos. Sabe, quando a gente estava conversando antes, a audiência se entedia muito rapidamente. Então, se você não é um roteirista que está se atualizando, você vai perder isso também. Essa capacidade de entender que a linguagem audiovisual está em permanente mutação. E também, assim, um roteirista de qualidade tem que ver em qual seara você está falando, porque tem várias, né? Então, você pode ser um roteirista de qualidade no corporativo, no publicitário, no filme de ficção. Eu procuro ser polivalente, né? Tanto é que eu roteirizo filmes em VR, né? E, assim, pretendo ser polivalente sempre. Eu acho que, para mim, é uma vantagem isso. Mas tem sempre os especialistas. Aquele que é só é naquele, veio e ponto final. O que também é válido, né? Não vou entrar aí nessa celeuma, ideia. Você tem que ser especialista ou que não. Você tem que ser generalista. Eu sou mais 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 generalista. Obrigado.